Imagina só, furtando é meio diferente, vamos dizer assim, meio esquisito. Mulheres furtando numa ferragista. Bom, nem as câmeras de segurança, mostra pra gente, ô Douglas, por gentileza, nem as câmeras de segurança aqui dessa ferragista intimidaram essas mulheres, ô Luares, que foram pegas, então, furtando pelas imagens de câmeras de segurança. E também o que elas furtaram é bem diferente. Quem vai contar pra gente o que essas mulheres furtaram é o comerciante, o Daniel Alexander. Daniel, boa tarde pra você. O que essas mulheres furtaram? Olha, elas vieram pra pegar específico, discos de porcelanato, que é um disco mais caro que a gente tem dentro da loja. Os mais baratos, que são esses, nem olharam. Os mais caros? Os mais caros, vieram direto. Quantos que elas levaram? Na faixa de 80 a 90 discos. 90 discos? Seriam discos assim? Que jeito? Isso, é um disco encartelado, assim, pra porcelanato, específico, pra quem mexe comemoraria, porcelanatos. Sabe? É um disco bem mais caro do que os normais. Quanto que tem um disco desse? Quantos que elas levaram e o prejuízo aí? Na faixa de 35 a 40 reais, um prejuízo aproximado de 4 mil reais. 4 mil reais de prejuízo. Ô, Lóris, o que chama atenção é que as mulheres furtando, então, discos de porcelanato. Eram quantas e como que elas fizeram pra pegar aí? Elas são bem orquestradas, né? Uma chega no balcão, te divide a atenção, procurando coisinhas parafusas, pra você ficar preso no atendimento, enquanto as outras dão a volta na loja e vão pegando. Então, eram três mulheres. Você tava atendendo uma delas, enquanto a outra veio aqui e passou a mão. Exatamente. Ela fica tirando a sua atenção, enquanto você vai atender, as outras vêm e faz o limpa. Registrou o boletim de ocorrências? Registramos, tá tudo registrado, tudo registrado. Em 10 anos aí que você trabalha nesse ramo de comércio, acontece muito isso? Acontece muito isso. E assim, a gente tá numa época de pandemia, tá coisa difícil pra todo mundo, né? E nessa época a pessoa vem e ainda faz isso com a gente. A gente fica meio revoltado. Pois é, Lóris. Então, a gente tá até mostrando as imagens aí, então, mostrando que essas mulheres chegaram aqui nessa ferragista de Anápolis, passaram mão de macaco, né, em cerca de 80 discos aí, para cortar porcelanato, prejuízo de quase 4 mil reais. E a gente até pede à população, pra quem conhecer essas mulheres, pra denunciar na Polícia Civil. O Daniel já registrou o boletim de ocorrências e o disco de denúncia da Polícia Civil é 197, Lóris.